Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Efésios é bom né, Efésios é uma carta muito abençoada e é o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor HDL, que diz que eventualmente vale a pena a gente estacionar em algumas cartas. Para nela, fica, lê e continua lendo, sem pressa, porque às vezes a gente tem o bom costume de fazer a leitura da Bíblia anualmente, ou sequencialmente, mas de vez em quando é bom parar numa carta e fica ali, como os bois fazem, fulminando. Lê de novo, lê de novo. Então é interessante você estar estudando Efésios, porque isso teoricamente deveria forçá-los a ler uma vez mais, e de novo, né, e talvez lerem sempre que, sabendo que algum texto ia ser pregado, ou uma parte, como hoje, que é o capítulo 3, ler, né, ler um pouco mais, ler de novo, porque é um bom exercício, né, estacionar num texto. E me deram um desafio, que pra mim é sempre um grande desafio, que é a gente meditar no capítulo 3 inteiro de Efésios, né, então me foge aqui a capacidade de até tentar fazer uma divisão completa de toda essa parte, Efésios 3, mas eu fiz ela em duas partes, e a gente tenta passar por ela aqui essa noite, e eu tento fazer o mais rápido possível, pra não ficar cansativo pra vocês, e não, né, tentando não negligenciar o capítulo, mas meditando em algumas coisas, do capítulo 3 de Efésios, né, eu dividi em duas partes, eu quero te convidar pra gente ler primeiro, então, do capítulo 3, do versinho 1 ao 13, a gente lê do 1 ao 13, a gente conversa um pouco sobre isso, e depois a gente termina a outra parte, Efésios 3, do versinho 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho e das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Todos. Amém. Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, obrigado por essa boa oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, em família da fé, nessa modelagem por idade, por assunto, por temporada de vida. É a tua mocidade, são os teus jovens. E o Senhor nos conhece muito bem e conhece a cada um deles aqui, Pai. O Senhor sabe que tipo de angústias, que tipo de decisões, que tipo de ansiedades, que tipo de lutas, cada um deles tem sentido e sentem, Deus. E é para isso que a gente está aqui, Deus. É da natureza do crente correr para a tua palavra, ter comunhão e ouvir a tua voz. Então a gente elegeu Efésios e a gente chegou no teu capítulo 3. Isso aqui é coisa do Senhor, Pai. Foi o Senhor que sussurrou, foi o Senhor que ditou, foi o Senhor que indicou cada palavra que hoje a gente chama de palavra de Deus. É a tua palavra. Obrigado por esse texto, pelas repetições de várias vezes o teu nome nesse texto. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Que se pouco a gente tirasse, a gente tirasse o Senhor como centro das escrituras. É Jesus, é Cristo Jesus, é tudo para o Senhor, pelo Senhor e no Senhor, Pai. Nosso pedido, então, é que hoje seja um sábado diferente, Deus. Muda o jeito desse sábado. Muda a história de cada um dos nossos corações. O humor que estava de um jeito que não condiz com a tua palavra, com o teu jeito, que o Senhor transforme hoje. Que o desanimado receba um encorajamento. Que o pecador largue de uma vez por todas o nojo do pecado. Que um grau de santidade seja estabelecido a partir de hoje. Que um volume novo de homocidade forte e pujante seja nascida. Quem sabe parida aqui hoje, Deus. Faz desse sábado um sábado atípico. Entra por essas portas. Entra também pelas portas dos nossos corações. E faz um santo rebuliço, Deus. Que não seja uma simples e rotineira meditação. Mas que pela tua palavra alguma coisa forte e definitiva verdadeiramente aconteça, Deus. É assim que a gente se achega sempre a tua palavra, Deus. Com expectativa caudalosa. Com fogo no coração. Então passeia no nosso meio o Senhor que anda pela igreja. E faz um negócio novo aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Queridos, Efésios 3. Então, se a gente, nessa primeira divisão que a gente fez aqui. Do começo do capítulo 3 que a gente vê. A gente começa falando. Você já tem todo um ensinamento aí de Efésios. A gente poupa tempo com isso. Aqui agora quem está falando, está bem identificado, é Paulo dizendo que está preso. Então ele começa a partir disso. Se você ver, o texto ele faz como se fosse um sanduíche. Ele começa no versinho 1 falando que está preso. Uma situação de sofrimento. Quem já ficou preso, que seja no elevador, sabe como é. É angustiante. É um cerceamento da liberdade. Todos nós ficamos relativamente presos por causa da pandemia. Foi muito chato. É muito constrangedor. Então Paulo está preso. E parece que o texto se assanduicha. Um pão em cima e um embaixo. No versinho 3 ele fala de um grau de sofrimento. De estar preso. E no 3 ele fala. Não desfalece por essas coisas que a gente está enfrentando. Por causa do sofrimento. E ele tem um argumento aí no meio. Que ele está dizendo por que isso está acontecendo. Como eu falei, o texto é rico. Tem muita coisa. Eu fiz uma pequena divisão nessa primeira parte. Só para encaminhar o nosso estudo. Eu chamei de realidade, bondade, atividade e liberdade. Realidade, bondade, atividade e liberdade. A gente passa rápido por essas partes. Para a gente ir para a segunda parte. A primeira eu estou chamando de realidade. Porque nesse cenário que Paulo fala. Que ele está preso. Ele é um prisioneiro. Então ele está. Paulo parece que me conecta e te conecta a um grau de sofrimento. Porque crente sofre. Vamos ser sinceros? Crente sofre. A gente não prega aqui um evangelho de televisão. A gente não tem aqui um lenço, alguma coisa. Compra isso aqui. A gente faz uma oração. Tem um pastor que tem mais de um canal. E que ele cura. Ele ora e não aceita a doença. Tira em nome de Jesus. Deus pode fazer isso? Pode. Mas tem uma pá de crente doente. Vocês devem conhecer algum crente que morreu. Nesse tempo de Covid. De qualquer coisa. O que não seja Covid. Crente sofre. Crente tem uma encravada. Crente enfrenta a separação. Crente tem apendicite. Crente sofre. Então, Paulo aqui, eu chamei de realidade, porque parece que ele nos conecta com uma vida de sofrimento. E isso é coisa de crente. Não tem jeito. A gente precisa virar homem. É o jeito que os pais falam, né? Vira homem. E as meninas viram mocinhas. A vida de crente, crente de verdade, sofre. É assim. Vai doer. A gente não prega um evangelho que vem que vai dar tudo certo. Agora você acha. O esposo é a esposa ideal. Agora você passa no concurso. Se brincar, o melhor é você não ter esposo ou esposa e não passar no concurso. Porque isso é pior pra você. Isso poderia te envenenar. Você poderia ficar soberbo ou soberba. Então, é da natureza de crente sofrer. É normal sofrer. Paulo aqui tá preso. Você sente um tom de Paulo falando esses três versinhos que a gente leu. Paulo tem um tom aqui de que tá chué. Tá xoxo. Tá desanimado. Tá lambendo as feridas. Como a gente fala. Ele tá aqui. Ai, ai, ai. Manda um sanduíche pra mim. Se não fosse crente, quem tá preso pede cigarro, né? Manda um cigarro pra mim. Ele não tá fazendo os pedidos pra satisfação pessoal dele. O que ele fala? Ele não desanima. Ele fala de outro jeito. Parece que ele tá encorajando. Ele não tá dando uma aula. Ele tá pastoreando uma igreja. O cara tá preso. Sofrendo. E fala assim, eu não tenho teologia pra isso. Meus pastores. Mas tem uma reação que é muito interessante. Diferente da de Paulo. De alguém que ficou preso. A gente não tá fazendo teologia nesse assunto. Mas eu me lembro de uma passagem em que João Batista. João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. O João Batista. Aquele que foi arrumando o caminho que Jesus ia chegar. Quando ele tá no cárcere, se eu não me engano, em Mateus diz, que ele deu a... A reação dele foi diferente, pelo menos. Então eu não tô fazendo teologia. Mas a reação dele foi diferente. Ele fala, checa lá com Jesus, se ele é o Jesus mesmo que vinha. Porque parece que a casa tava caindo. Ele esperava talvez que algumas promessas fossem cumpridas. Inclusive, não tá combinando, ele tá preso ali. Me parece. Tô fazendo aqui uma aplicação para essa parte do nosso estudo. De que é pra sofrer. Mas João Batista parece que tava desconfortável com aquele sofrimento de estar no cárcere. Já Paulo aqui não. Eu acho, então, que fica uma primeira e rápida lição, que é essa conexão da gente com o sofrimento. Quem não leu... Vocês, inclusive, pediram esses dias aí indicações de livros, né? Pra ler, eu indiquei um outro lá, e talvez vocês ainda vão ver, essa indicação de leitura de livro pra mocidade. Especialmente nesse tempo, tem um livro do Tim Keller, sobre sofrimento, que tem que ler. Tem que ler. Ainda ontem, eu encontrava, me passou lá em casa, o presbítero Heitor, o nosso presbítero, que ele pegou, ele teve uma síndrome de Guillain-Barré. Uma síndrome muito atípica e muito voraz. Pode detonar uma pessoa e demorar muito a sarar. Chama uma síndrome de Guillain-Barré. Muito atípica. Então, compromete talvez nervos, movimentação. Mas ele, graças a Deus, teve isso num grau muito leve e tá muito bem. Graças a Deus, daqui a pouco tá aqui. E, estimulado por um amigo de trabalho, ele leu esse livro. Ele dizendo, rapaz, pra que que é isso que você tá enfrentando? Será que não tem alguma coisa de Deus nisso? Uma palavra boa, né? Ele sofrendo na carne, e um amigo falou assim, não tem um negócio. Não é aquela interpretação de tem pecado nisso aí. Não, mas o que que Deus tá querendo com você nisso aí, Heitor? E ele leu esse livro. O sofrimento de Tim Keller. Eu não sei exatamente como é o nome do livro, mas fica aqui essa indicação pra vocês. Mas, se botar Tim Keller, é sofrimento no Google, vai aparecer uma capa preta e tal. Um livro porque é da natureza da gente sofrer. Paulo tava sofrendo e tava crente aqui. Aí eu pergunto pra você, e qual que é o seu sofrimento? Porque a gente tem os nossos. Quando Paulo faz a lista dele, que picado de cobra, naufrágio, surra, ele teve os deles. Você talvez nunca levou uma chicotada, como Paulo levou várias vezes. Você talvez nunca naufragou, como Paulo naufragou. Mas quais são os seus sofrimentos? Quais são os chicotes da sua história? Por que que você fica tristinha? Quando você fica chateado, o que que te deixa nervoso? Quando você vê que você saiu da casinha? O que que é? Quais são os seus sofrimentos? É da história de crente sofrer. A gente vai precisar, né? Eu acho que a primeira coisa que, uma abordagem bem pastoral desse capítulo 3, eu acho que é conectar a mim e a você um dor. Um sofrer. Não vai ser só bom. Vai ter alguma coisa aí no meio e a gente deve fazer o melhor uso disso. O que que a gente faz com o sofrimento? Eu acho que daqui até o final a gente vai vendo que isso não é pra você. Você não é dono do sofrimento? A gente pode até citar aqui, né? Ele fala que tá preso, mas não é preso do César ou de Roma. Ele é prisioneiro de quem? De Jesus. É o que ele disse. Então o seu sofrimento tem dono. Ele não é seu. Ele é do Senhor Jesus. Sofra para a glória de Deus. Vamos aprender a sofrer melhor. A gente tá sofrendo em pecado. Até pra sofrer tem que ser santo. Vamos sofrer dando glória a Deus. A gente tem que ter reações evangélicas quando for sofrer. Amém até aqui? Realidade. Dói. Ser crente é assim. No mundo tereis aflições. Tenho de bom ânimo. Eu venci o mundo. Disse Jesus. Não só essa realidade do sofrimento, mas essa outra lição que eu tô chamando aqui é de bondade. Eu fui lendo e tentei dar a minha ênfase porque a mim me chamou a atenção. Eu tô chamando de bondade porque a gente nota pelo menos três vezes a palavra mistério no texto. Os pentecostais falam, é mistério, irmão. É mistério. Que mistério que é esse? Porque a nossa compreensão de mistério, quando a gente fala mistério, é você pensar em alguma coisa que você consiga desvendar. Talvez você desvenda. Desvende o mistério. Como que desvenda esse suspense? Mas dizem os estudiosos que o jeito que a gente compreende quando tá escrito mistério é que talvez eu e você a gente possa então desvendar esse mistério. Mas não é assim o sentido da palavra. O sentido dessa palavra, dizem os teólogos, que é maior, que é mais humilhante que é mais colocando você no nosso lugar. Esse tipo de mistério que diz aqui é um mistério que com toda a nossa cognição, com todas as nossas sinapses, com toda a nossa razão, com muito estudo, muitos diplomas, Harvard, Princeton, o que seja, a gente não daria conta de descobrir esse mistério. Como é que desvendava isso? A gente não consegue. Como aqueles bons filhos de suspense ou livros, mais uma indicação de livro aqui, alguma coisa, o nome é alguma pessoa, eu indico sem saber o nome do livro, né? Mas eu dou palavras que no Google te ajudam. Eu acho que é alguma coisa do Padre Brown. É um livro de suspense do Chesterton, D.K. Chesterton, que ele conta histórias de um Padre Brown que ele resolvia, os crimes, os negócios, né? Vai com fé, irmão. É um crente falando os mistérios do Padre Brown, né? Estou falando, é uma literatura boa. De suspense. Bons suspenses que a gente não... Quem foi? Foi o cara da capa branca que matou ou foi o mordomo? Você não sabe quem foi. A natureza desse mistério que está escrito aqui é um tipo de mistério que Deus tenta nos explicar que eu e você a gente jamais conseguiria desvendar, a não ser que fosse desvendado. É daquele tipo que quando desvenda você fala, uau! Eu não ia nunca imaginar que foi ela que matou, que foi ele que fez isso. Porque é fora da casinha, da caixinha. Você não consegue entender. Qual que é esse mistério? É o próprio mistério do evangelho. O que é intuitivo e natural que a gente descobriria seria um mistério desvendável é o que normalmente é a índole do nosso coração, né? Tentar desvendar esse mistério seria um evangelho que a gente fala assim, ah, então eu estou entendendo. São dez mandamentos. Se resume em dois. É isso aqui. Então, se eu fizer esses dez mandamentos, voilá! Eu consigo alcançar a salvação. É isso então, eu vou parar de pecar, obedecer esses dez mandamentos, bingo! Eu sou de Jesus, estou salvo. Entendi. Esse é um mistério intuitivo. Até eu e você, a gente compreenderia assim. Não é mistério. Ou é um mistério muito fácil. A natureza aqui é de um jeito que a gente jamais imaginaria. É de um jeito que é o mistério do evangelho que é Deus falando assim. Vocês não dão conta, vocês jamais conseguiriam, mesmo esses dez, desce Deus e morre no seu lugar. De graça. Mas o que eu tenho que fazer? Nada. Crer somente. Isso é de uau! Eu nunca imaginaria que foi o mordomo que matou. Isso é um tipo de mistério e suspenso. Se não fosse escrito no texto, você jamais pensaria no evangelho assim. Então, eu vou pensar aqui. Desce um Deus que fez o globo, os mares, os cardumes. Desce o filho dele. Faz Deus gente, porque a gente não dá conta de vencer os nossos pecados e cumprir os mandamentos. Desce Deus. Ele morre no meu lugar, numa cruz. O pior jeito de morrer. Como que bandido morre? O pior morte, morte de cruz. Bota ele numa cruz, ele paga o meu pecado, eu creio e fica tudo bem. Quando que você pensaria nisso? Esse é o mistério. Eu estou chamando de bondade, porque a realidade é porque há sofrimento na vida de crente. Eu estou chamando essa segunda parte de bondade, porque aqui conecta gentil e judeu e todo mundo, porque não é pelo desempenho. E aqui é Paulo falando. E credencial ele já tirou onda. Em Filipenses que ele tinha, né? Não é por credenciais. Não é cumprir regras o evangelho, queridos. Essa é a notícia desse segundo ponto. Não é você estar aqui todo sábado e não mexer com pornografia que vai te salvar. Não é isso. É Jesus que morreu por todo o nojo da sua pornografia e o seu não desejo de orar e estar aqui em culto e ouvir a palavra de Deus. Ele mudou o seu coração. Era de pedra. Tinha um negócio errado aí dentro. Ele troca. Isso é o evangelho. Esse mistério você jamais pensaria. Ele mudou a sua história. Ele morre pelo meu e seu pecado. Basta você crer. Essa é a notícia do mistério. Esse é o evangelho. O evangelho é Jesus. Ele botou a gente aqui nessa igreja nesse sábado. Senão a gente estava enchendo a cara num boteco agora. Fazendo alguma coisa. Eu estou confessando um pecado pessoal, né? Essa era a minha vida. Eu estava em algum rock agora. Eu estava em algum furdunço. Eu não estava aqui. E hoje eu estou voltando de férias. Feliz de estar aqui. Louco para estar aqui. É aqui que eu queria estar. Com vocês. Eu fiquei um tempo sem vir porque minha filhota nasceu e eu estava em casa. Eu consegui vir no último domingo aqui no culto. No último culto eu fui tentando vir nos cultos. Não deu, não deu, não deu por causa da rotina com as duas crianças lá agora. No último deu. Eu falei, Nandinha, eu vou lá. E aí eu fiquei um tempo sem vir aos domingos aqui. Aí eu vim. Rapaz, isso aqui que é coisa de crente, não é não? Vim num culto ao vivo? Tenho dó de quem está assistindo em casa. Isso aqui que é coisa de crente. Comunhão não é virtual, cara. Não tem jeito. Comunhão é aqui, ó. É deitar no ombro do gatinho. Amém, irmã? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O evangelho é graça. Mudou nossa história. A gente gosta de gastar sábado aqui. E gastando a vida pelos outros. Se você, irmão e irmã, continua se maravilhando com esse mistério. Uau! Isso chegou em mim, cara. Mudou minha história. É disso aí que a gente está falando. O negócio aconteceu para você. Se não aconteceu, você não está sabendo o que é o bom da vida. Porque o bom da vida é ser crente. Não há nada melhor do que ser crente. Eu sigo sussurrando isso no ouvido dos meus dois filhotinhos lá. Quando eu boto para dormir. Não há nada melhor do que ser crente. Não há nada melhor do que ser crente, louca. O bom da vida é ser crente, Nina. E eu vou repetir isso para eles. Não há nada melhor do que ser crente. Amém até aqui, queridos. Vamos mais um pouco? Falamos sobre a realidade. Falamos sobre bondade. Agora a gente vai falar sobre a atividade. Vamos ler todos juntos? Vocês aí com a Bíblia aberta? Lê só um versinho para mim, por favor. Vamos ler o versículo 10. 1, 2, 3 e já. Pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Aí fala esses negócios potestais, negócio celestial, negócio fabuloso. Então eu estou chamando de atividade porque diz que é pela igreja. A igreja é a gente. A igreja são vocês. A igreja sou eu. E se tem um não-crente aqui, você ainda não é igreja. Mas por Deus poderia ser. Confessar esse mistério, esse Senhor Jesus na sua história. E você fazer parte desse grupo. Tem uma linha divisória imaginável aqui que é muito real. Que é quem não é da igreja e quem é da igreja. E pode ter gente aqui que não é da igreja. Vem para a igreja. Porque esse assunto aqui agora é de igreja. Chamando a atividade. Essa multiforme sabedoria vai ser conhecida. Esse mistério, esse Jesus, esse evangelho. Vai ser conhecida através da igreja. É pela igreja. É por mim e por você. Se você notar. Me deixa fazer aqui uma... Dividir um pensamento com vocês. Se a gente vem em Gênesis. Parece que estava tudo juntinho. Vamos chamar de conectado. Unido. Estava tudo perfeito. As coisas foram feitas e criadas para ser tudo conectado. Não estava destruindo. Estava construindo. E tinha uma coesão. Estava tudo juntinho. Até que veio a queda. O pecado. Aí você só escuta falar a partir dali em destruição. Em caos. E aí vem os nomes e as coisas que a gente enfrenta hoje. Na mim, na sua vida. Ou que a gente vê na vida. Que acontecem. A gente sabe que tem. Que são as coisas que nos separam. Que desmoronam. Que dividem. Que fazem a desunião. Que é o racismo. Uma das coisas que a gente enfrenta. Nos Estados Unidos mais forte do que aqui. O camarada, porque ele é da Arábia Saudita. Ele é rechaçado. Ele é diferente. Aqui no país, se o camarada é de algum lugar. Algum estado. Ele é zoado com o outro. Eu, por exemplo, tenho parentes que moram em Recife. Eu não tinha trato com Recife. Porque eu sou Goiás, Minas, aqui. Mas então o Beto e a Flávia mudaram para Recife. A gente passou aí muito a Recife. Eu comecei a notar o sotaque de Recife. Que eles falam assim. E eu fui pegando. E eu gosto de imitar. E sei imitar. E me divirto imitando o sotaque. Mas percebo também. Tenho boa audição para sotaque. Quando eu vi as pessoas falando com o Dom, eu perguntava, puxando o papo. Eu sou conversador. Eu dou bom dia a cavalo. É o meu jeito. Eu falava, você é de Recife? E a pessoa, não, eu sou da Paraíba. É da Paraíba. Porque é muito parecido. E eu fui saber que Paraíba e Recife é como Brasil e Argentina. Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo. Tem uma rixazinha ali. Igual Brasília e Goiânia também, né? A gente tem um negocinho aí também, Brasília e Goiânia. Para quem não sabe, fica sabendo também. E eu sou de Goiânia. Ninguém é perfeito. Pega o bairro. Então tinha isso, né? Essa desunião, esse racismo. Essas coisas são frutos da queda. Era para ser tudo conecto, juntinho, tudo perfeito. Mas com a queda, com o pecado, a gente é racista. A gente sabe de crime. Você ouviu falar de algum crime? Um camarada que mata uma namorada, que dá uma surra, e a câmara do elevador pega, ele batendo numa mulher? Crime, guerra. Não parece que vai estourar uma outra guerra aí agora? Parece que o pau está quebrando. O Afeganistão, estão tirando a turma da embaixada de lá. Estão falando em terceira guerra mundial. Aí de novo agora. Guerras. Vocês nunca ouviram falar de guerras? O que é isso? Tudo traço de um mundo que está desmoronando. Está tudo separando. Está tudo dividido. Eu preciso falar de divisão nesse tempo que eu e você... Se você falar que você é lula aqui, você vai brigar com o irmão aqui da igreja, que é Bolsonaro. Aqui na igreja. Aqui na igreja, e eu tenho tentado ter menos medo da câmera, porque isso fica aí, da câmera, que fica filmando. E se tivesse 100, ela eu falaria, mas estou falando também com a câmera. A gente perdeu um presbítero aqui por causa de política. O negócio de vermelho e azul. Quando a ideologia virou ideolatria. Então, essas divisões a gente enfrenta hoje. É dividido. É racismo, guerra. Está tudo quebrando. Está tudo desmoronando. O que a igreja faz? Qual que é a nossa função? Aqui, eu creio que a notícia, tentando pegar uma aplicação pastoral disso aqui para mim e para vocês, eu creio que depende... A igreja recebeu de Cristo, de Deus, o embrião de lutar e ser sinal da união. De voltar. Depende de mim e de você, de igreja. Porque aqui não está falando que juntou judeu e gentil? Quando fala nesse texto aqui que botou co-herdeiro, co-participante, pega judeu e pega gentil, para você entender, cara pálida, é pegar bolsonarista com lulista e falar abraça e beija. Vamos juntos. Vamos juntos. Como que você dá conta de botar um bolsonarista com lulista hoje? É isso aqui que o texto está falando. Judeu com gentil? É isso. Quem que juntou isso aqui? Jesus. Isso é um mistério do evangelho. O que é que a igreja, falando de atividade, cabe a mim e a você? Era para a gente na igreja, e eu sei porque esse é o meu pecado também, era para a gente ser o embrião de união cósmico. Está dizendo aqui que principados e protestados vão ver agora, diz o texto. Está escrito no seu verso. Agora vão ver um testemunho cósmico. Aqui é diferente. Esse cara é diferente. Ele agrega, ele não divide. Onde ele está no trabalho, na escola, na roda, é diferente o jeito dele e dela. O que ela faz? O que ele tem? Ela tem Jesus. E ela, então, é um embrião dessa notícia, para que todo mundo está desvendo o que está acontecendo. É a semente do evangelho. É a igreja de Deus. É o corpo, o embrião. Qual que é a atividade? É eu e você agir num mundo que desmorona e destrói, e separa? A gente não. A gente junta. Como que a gente dá conta de ser igreja, por exemplo, num tema desse, nojento, de bolsonarista ou lulista? Não sei, irmão. Não sei. Vamos orar mais. Vamos estudar mais. Tem que ter uma solução para isso. Para a gente juntar de novo. Se tem igreja em Brasília, se tem igreja no planeta, não era para ser dividido como é. O que a gente está fazendo? Eu acho que a gente pode estar sendo endorfágico. A gente vive para fazer. a nossa programação. E para a gente mesmo. E a gente conversa de um jeito que só crente entende. E a gente só anda com crente. Cadê? O amálgama que traz, que faz o cosmos ver que tem uma união diferente no nosso meio. É pela igreja. É pela igreja. O jeito que Deus escolheu para a turma ver é através da igreja. A multiforme, multiforme, muitas formas, sabedoria. É através de mim e de você. É o seu jeito. É uma forma. Através do jeito dele. É outra forma. De cada jeito. Aí, neguinho pira. O que está acontecendo? É a igreja. É a igreja. É isso aí. Depende da nossa atividade. E se a gente não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Porque esse aqui é assunto nosso. Se não fizer, não vai fazer. Não é o próximo presidente que vai resolver. Não é um discurso. Não é ele tirar dois ministros agora. Não é isso. Está dividindo mais. Está destruindo mais. O que a gente pode fazer? Vamos orar e jejuar junto aí para ver se a gente chega do outro lado. O último aqui, eu estou chamando liberdade. E aí, vamos ler juntos agora, também um versinho pequeno, todos juntos, o versinho 12. 1, 2, 3 e já. Pelo qual temos ousadia, a palavra-chave aqui, acesso, com confiança, mediante a fé nele. Como a gente falou, essa parte, ela se assanduícha, falando de sofrimento. Paulo está aqui, como eu falei, ele não está dando aula, ele está pastoreando a igreja, ele está falando com crentes. E aí, me parece que ele não desperdiça o sofrimento dele. Ele diz quem é o dono do sofrimento dele. Ele é prisioneiro de Cristo. Agora, é engraçado pensar em prisioneiro, porque prisioneiro é o cara que não tem acesso às coisas. Como a gente falou, ele não tem acesso a tomar o suco que ele quer na hora que ele quer. Ele não tem acesso a tomar o banho de sol na hora que ele quer. Ele não tem acesso a dormir na cama que ele gostaria. Ele não tem acesso à literatura que ele queria. Ele não tem acesso. Normalmente, o prisioneiro é privação de acessos, de liberdade. Agora, é muito interessante, ele sendo um prisioneiro aqui de tantas coisas, ele não perdeu o principal acesso. Porque ele tem conexão com Jesus. Hernandes Dias Lopes que diz que pode costurar sua boca, irmão. Você vai orar. Você vai orar. Pode colar seus lábios um no outro. Você vai orar. Isso ninguém tira. Pode ser no calabouço ou no topo do lugar mais alto. Aonde que te arranca a conexão com Deus? Esse acesso. Então, eu estou falando de liberdade aqui porque Paulo está preso, mas está mais livre do que muita gente. Do que muito amigo seu que continua escravo do pecado. Ou você. Você ainda continua escrava do pecado. Esse cara é o cara mais livre do planeta. Ele tem acesso ao Senhor Jesus. E aí, fazendo uma aplicação final, porque a gente tem a segunda parte, quem tinha verdadeiramente esse acesso, a única pessoa que tinha esse verdadeiro acesso ao Pai é o próprio Senhor Jesus. no balé da trindade, também diz Tim Keller, quando estuda o Evangelho de Marcos, ele fala no balé da trindade como se fosse uma dança entre as três pessoas da trindade, que um adora o outro, louva o outro, louva o outro, um para si, o pai adora o filho, o filho pai, uma dança, um balé, ali há três, belíssimo. E o que o Evangelho faz? É quando o amor derramou e te chamou para dançar. Vem fazer parte disso. Jesus tinha esse acesso ali na trindade. Então, a gente jamais teria esse acesso. E a gente falou de sofrimento. Aqui agora a gente conecta, envelopa e encerra essa primeira parte. Foi Jesus, pelo sofrimento de Jesus, vindo na história e morrendo na cruz do Calvário, que eu e você temos acesso a esse Deus agora. Glória a Deus! Graças, está vendo o sofrimento? Graças ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, que é acesso que a gente jamais teria, que o mistério é esse. Como que Deus desce e morre? Ele veio e morreu. Agora, cara pálida, você tem acesso ao próprio Pai. Louvado seja Deus. Liberdade. Se você é de Deus, nada mais pode te prender ou te segurar. Acabou. Pode arrancar todo o seu dinheiro, pode levar a sua esposa e os filhos, pode levar ao lugar que você mora, pode desmoronar a sua casa, quebra tudo, mas não leva Jesus. Não tem jeito mais. Você tem esse livro com confiança, como Carlitos? Pela fé. Pela fé. É coisa de crente o negócio. Creia. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Eu estava assistindo a pregação do Márcio para os homens na última sexta. Está online, não percam. Rabi. E ele citou esse versinho, né, de Hebreus. Pela fé nós temos esse acesso ao trono com confiança. Pode fechar os olhos e orar que nós vamos vencer esse pecado aí, irmão, em nome de Jesus. É ele, é ele. Vai dar certo. Vai dar certo. Ele vai transformar a gente. Você não vai perder. Mas é muito repetido, Carlos. É de novo, de novo. Eu não dou conta. Você não dá conta mesmo, não. É Jesus de Nazaré. Vai dar certo, irmão. Estamos juntos. Mas tem que ser crente. É comunhão. Abre esse negócio para alguém. Conversa com o líder. Vamos espremer esse impus aí e vamos ser mais crente. Não vamos ser igual mais, não. Amém, queridos? A gente continua, a gente para aqui, porque tem a segunda parte. Eu faço ela mais pequenininha, mas a gente passa para ela também. Pode ser? Porque o Mateus pediu, o capítulo 3 todo. Eu sempre dou uma conversadinha com ele. Eu falo, veja bem, Mateus. Aí ele falou, é o capítulo 3, Carlos. Eu falei, então tá bom. Então é o capítulo 3. Aí essa segunda parte, então, do versinho 14 ao 21. Eu vou tentar fazer breve para não ficar enfadonho para vocês. Diz assim a palavra de Deus, agora do 14 ao 21. Esse Paulo que teve essa conversa falando dessas coisas que a gente meditou, agora ele ora. De novo. Aí ele diz assim, por essa causa, engraçado que se você voltar no versinho 1, tá escrito por essa causa também. Ele tá expondo aqui os motivos, desenvelopando as razões aí. E aí no 14, de novo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha o acesso aí. Glória a Deus. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Pra mim, o 16 aqui é o principal. Depois a gente lê ele de novo. E assim, habite Cristo no vosso coração, ele tá orando, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, como a raiz bem fincada, e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, pra que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso pra fazer, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Pra mim, o centro dessa parte aqui, pelo menos o que me tocou compartilhar com vocês, como eu disse, tá nessa oração de Paulo no versinho 16, né? Ele tá orando e tá dizendo isso, pra que, segundo a riqueza da sua glória, ele tá falando com Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Aí na minha divisão, né? Eu dividi assim, só em três partes agora, o que pede, por que pede, como pede. Talvez eu não faça tão dividido assim, mas foi como norteou meu pensamento, né? O que ele pede, por que pede e como pede. E no versinho 16, como vocês estão vendo aí, é muito interessante porque ele pede poder no espírito. Ele pede poder no espírito. A gente falou isso aqui um pouco. Ora, 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 o camarada me tá preso. Era a hora de pedir alguma coisa de prisioneiro. Por que não pede coisas pra ele? Uma gaze pra tampar um ferimento, um livro pra ler, alguma coisa pra ele. Ele não pede. Ele pede pra igreja que seja revelado poder no espírito pros crentes. Muito interessante. Agora também chama muita atenção que depois ele vai falando nos outros versinhos coisa que parece que ele tá pedindo que não é de crente. Porque a gente não fala que converter é quando Jesus vem morar no coração. e que não muda o jeito e tal. Nessa conversa de crente, olha que interessante. Ele vai dizendo, ele pede poder no espírito, aí ele vai dizendo que habite ricamente Jesus no coração pela fé. Ué, mas ele não tá falando com crentes e precisa habitar Jesus no coração pela fé? Crente já não tem Jesus no coração? Ele vai falando algumas coisas que parece que ele tá falando com descrentes, só que ele tá falando com crente. Aí aqui pra mim que tem um negócio. Paulo podendo pedir qualquer coisa pede poder no espírito, no homem interior. Poder no espírito. o que que é isso que ele tá pedindo? Tem uma história de um cientista, um filósofo antigo chamado Blaise Pascal. Se eu não me engano, ele inventou a primeira calculadora. eu vou chamar ele de cientista e de filósofo que era a linha do raciocínio dele. Blaise Pascal. Ele era crente, tá? Pra quem não sabia, Blaise Pascal era crente. E aí dizem que no funeral dele, na roupa que ele tava vestido, um grande amigo ou algum familiar encontrou numa costura, num bolso escondido dentro do paletó dele um diário que ele começara a escrever algumas coisas, algumas orações. Eu que sou disso também, eu escrevo orações em diário, tive muita conexão, é por isso que eu tô contando essa história. E muito interessante que ele diz, eu não ia ler, mas eu vou ler, porque eu deixei anotado aqui, o que encontraram no diário dele. Então a gente tá falando aqui de parece que a gente já é crente, Carlitos. Jesus já habita no meu coração. Eu já tenho essa... Eu sei disso. É isso. Mas me parece que Paulo tá pedindo aqui nessa oração um negócio diferente disso. O que que é esse poder? A oração de Blaise Pascal, que encontrou nesse diariozinho dele, dizia assim, ano da graça, 1654, segunda-feira, 23 de novembro, desde cerca de 10h30 até mais ou menos meia-noite e meia, os escritos de Blaise Pascal. Ele disse, fogo! Fogo! Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e sábios, ele era filósofo e sábio. Certeza, alegria, certeza, sentimento profundo de alegria e paz. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu agora te conheci. E aí ele diz em inglês, joy, joy, alegria, 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 lágrimas de alegria, eu não me separarei jamais de ti, meu Deus, não me abandones, não me deixes separado de ti eternamente. Essa é a vida eterna que se ganha depois de te conhecer o único Deus verdadeiro, aquele que tu enviaste, o Cristo, com ele tudo é um. eu me havia separado dele e o havia abandonado, crucificado, que eu não seja jamais separado, ninguém se salva a não ser pelo caminho dos evangelhos, renunciação total e doce, submissão total a Jesus Cristo e a meu diretor, eternamente em alegria por um dia de exercício sobre a terra, jamais esquecerei o que me ensinaste, amém. ele escreveu ali um negócio diferente que ele teve com o próprio Deus. É disso que a gente está falando e eu creio que é disso que Paulo está falando. Esse poder no espírito, me parece que uma notícia do evangelho que você já tem, talvez você já confesse, me parece que tem um grau que é aquilo que diz o Salmo, provai e vede como Deus é bom. Não basta saber, é uma experiência, um negócio diferente que esse homem aqui teve. Eu estou dividindo uma história. Você talvez pode ter uma história dessa, um dia atípico, fora da curva, que ninguém te arranca mais e você sabe o que aconteceu. Era Jonathan Edwards que dizia algo parecido com aquela história do favo de mel. Todo mundo sabe que o favo de mel é doce, mas deixa ele tochar o favo de mel na sua boca para você ver o que é doce. É uma experiência pessoal. Você deixar escorrer pela sua boca um pouco de mel enquanto mastiga um favo de mel. Eu chamo o chiclete de Deus. Quem já comeu um favo de mel sabe do que eu estou falando. Fica aí a dica, provai e vede como é doce. É uma experiência pessoal. Você tem essa experiência pessoal com Jesus? É disso que eu creio que Paulo está falando. O que é esse poder no Espírito? É você ter tido uma experiência única e exclusiva, mais de Deus. Está vendo que ele vai falando na oração dele de plenitude no conhecimento? Que tanto é esse de Jesus que a gente conhece? Todo tanto de Jesus que você conhece é pouco, porque Jesus é eterno. Há sempre mais Jesus por conhecer. Simples assim. Pode conhecer mais nesse sábado. Volta sábado que vem que tem mais bebê. Muito mais. É de Jesus que se prega nessa igreja. Tem mais dele para conhecer mais contornos. A nossa fé é uma fé sem sal. Diria Jacquin. Sem tom perro. Falta sal. Falta açúcar na nossa vivência de fé. Bota mais pimenta. Cayenne. Alguma coisa. A gente é xoxo. A gente é morno. A gente é blé. E precisa ter um negócio com Deus. Como que faz isso? É disso que a gente está falando. Agora, não só o que que é esse pedido de Paulo, mas por que que ele pede isso? Porque depois que você tem uma experiência dessa, eu me lembro de uma cirurgia que a Ananda fez de vista. Eu fui usar óculos agora e hoje eu entendo melhor porque nada como o sofrimento. A gente comentou disso. Um dos benefícios do sofrimento é a empatia. Você colar o coração no outro. Eu tinha vista boa. A Ananda fez há anos atrás uma cirurgia que quem usa óculos aí ou não usa mais sabe que eu acho que é de miopia que tem cirurgia que ela fez a cirurgia e ela falou assim UOU! Mas as cores são assim. A vida é assim. Ela falou assim Você é mais bonito que eu pensava. Ela não falou isso. Ela começou a ver as coisas. Ela falou UOU! É assim. E eu me lembro porque recentemente eu passei a ter que usar óculos para perto e o meu celular brilhou. Os emojis agora parece que tem movimento. Tudo mais vivo. Tudo brilha. Eu tenho que tirar a luz do celular. Porque apareceu. Por que Paulo pede isso? O que que é? Me parece que é uma experiência pessoal que a papila gustativa sente um Jesus na vida. Mas por que isso? porque tendo isso você tem tudo. Todo o resto agora você não precisa mais porque o camarada está preso. E ele poderia pedir qualquer coisa. O que que ele pede? Que todo mundo tenha isso. Porque quem tem isso não falta mais nada. Não precisa mais nada. Não despreza esse sofrimento que ele é para a glória de Deus. Ele está falando não desfaleça no meu sofrimento. As pessoas estão vendo eu e você sofrer e desanimam junto ou falam mas como é que sofre assim? É isso que é vida. Essa é a oração de Paulo. não só para essa experiência mas por quê? Porque quem tem essa experiência tem tudo. Tem poder conhecer alguma coisa diferente. E aí a gente encerra com essa última parte que é o como que ele pede que eu acho que tem aqui três mini lições. A gente falou alguma coisa sobre ela que é oração comunhão e meditação. Oração por óbvio porque Paulo está orando. Ele que está falando disso o que que ele faz? Ele ora. oração. E qual que é uma característica da oração? Tem um pastor amigo nosso que disse que não ora quem é soberbo. Quem é soberbo não ora. Se você não tem o costume de orar é porque Deus não é o centro da sua história. É você que é. Porque um crente que não precisa de bater na porta do céu constantemente sempre você está vivendo a vida do seu jeito. Você está falando que você crê em Deus mas é mentira. Porque se você não ora você come. Te dá uma fome e você não vai comer um dogão aqui depois do culto? Vocês vão fazer alguma coisa? Por que que come? Por que que sente fome? Por que que não ora? Porque não tem fome de Deus. Você não é crente. Quem não tem saudade de Deus e não ora está tocando a história sozinho. Você que é o dono da sua vida. Hipócrita. Então para de falar que é crente. Crente tem saudade de Deus. Crente soltou o volante. Mas não tem ninguém na direção. É pela fé. Tem sim senhor. Deus está sentado no trono. Deixa ele guiar o volante. Se é direito ou esquerda ele que decide. Eu estou aqui sendo conduzido. Ora. Orar é submissão. É humilhação. E aqui fisicamente eu oro de joelhos. Quanto tempo você não ora de joelho? Ah porque vai parecer que é crente. Os outros vão achar. Deixa achar, irmão. Ajoelha e ora. Quanto tempo você não ajoelha e ora? Fica o joelho no chão e ora. E fica sem assunto com Deus. Porque você não ora. Então você não tem assunto com Deus. Fica sem assunto com Deus. Eu não tenho assunto com Deus. Transforma e dá assunto para orar com o senhor. Quanto mais lê a Bíblia mais assunto tem com Deus mais ora. Quanto mais ora mais perde o controle mais Deus toca a história mais fácil decidir a vida. Tudo acontece quando a gente ora. Porque Deus trabalha. Disse um homem do passado. Não é você trabalhando tentando tocar a história. De joelhos submissão e a oração eu botei esse asterisco aqui nessa mini lição de como que a gente alcança esse poder. Uma das coisas é através da oração. Ora. Busca esse favo de mel de Deus. Agora o que que a oração tem que acontecer deve levar a acontecer na minha e na sua vida? A obedecer. Ficar orando 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 e não mudar e não fazer alguma coisa é como um balde furado. Bota, bota água bota, bota água bate, bate, bate ora, ora, ora Senhor, Senhor bota água bota água mas tá furado o balde tá entrando e tá saindo tá entrando e tá saindo obedeça é um dos mantras que eu repito pro Luca obedeça pecador miserável obedeça quer provar que me ama e que entendeu? Obedeça a gente ora ora, ora e olha o tamanho do buraco do balde aqui saindo tudo que entra e vai obedeça passa a não fazer o que você quer fazer e evangelizar alguém passa a não assistir ao Netflix e ler um evangelho inteiro passa a não fazer faz as coisas de Deus pra ver se alguma coisa não acontece orar tem que levar a obedecer senão para de orar o rombo do buraco no vaso tá entrando tá gastando água obedecer a oração como que a gente alcança eu creio esse poder que é um caminho aqui da gente buscar Deus é que faz não tem uma listinha de faz isso Deus desce mas me parece que um jeito de ter intimidade com Deus é obedecer o que ele mandou fazer orar sem cessar eu acho que era Hudson Taylor é um missionário do passado na China que ele tinha uma oração insistente perseverante e constante ele ficava pedindo a mesma coisa sempre eu não sei se vocês tem uma oração dessa eu tenho a minha 3S oração que eu oro há anos por sabedoria por santidade por simplicidade Deus escuta essa oração direto que até hoje não aconteceu porque o meu vaso também tem um buraco desse tamanho aqui porque sabedoria santidade e simplicidade é difícil claro que você tem razão simplicidade e humildade vem uma arrogância aqui que você parece o leão sabedoria quantas vezes eu falei bobagem santidade deixa pra lá porque é tenso o negócio oração oração não só oração comunhão a gente nota que aqui no texto sem eu ter que parar pra ler o versinho aqui ele fala de igreja é sempre aos santos é sempre a família da fé é a igreja e a gente comentou isso sem ter isso aqui não tem não tem não tem caminhada de santidade precisa ter isso aqui a gente precisa se conhecer mais e melhor eu saber mais detalhes do João como é que está o namoro dele agora casa em nome de Jesus e assim vai a gente tem mais entendeu a gente tem que se você tem que me falar um pecado seu amizade de verdade é quando você tiver coragem de me confessar um seu e eu te entrego o meu tá combinado aqui se você me falar um pecado seu eu te entrego o meu porque essa confissão de pecados uns aos outros diz a palavra isso traz cura pra gente isso aqui não é um boteco isso aqui não é um clube isso aqui é uma igreja parte de casamentos não teriam acabado aqui se a gente tivesse conversado você não teria avançado errado no seu namoro se a gente tivesse orado e conversado você não teria escolhido o caminho errado se a gente tivesse conversado comunhão comunhão de verdade não pro forma chegamos assistimos o culto comemos um pastel e fomos embora isso aí qualquer igrejinha faz agora esfregar ferro com ferro e perder limalhas ali a gente corta mais e melhor por essa fricção comunhão não só oração mas comunhão e a última lição aqui que eu creio que tem que é a meditação meditação a gente termina com ela a meditação é como uma expressão que eu usei aqui que é parecido com ruminar ruminar o gado o boi a vaca eles comem 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 capim e eles engolem engolem depois eles ruminam eles fazem como se fossem bolas de capim que volta do armazenamento que ele comeu o dia inteiro a vaca normalmente está sempre de cabeça baixa e aí de repente você vê ela deitada a uma sombra e volta como um grande babalú um chicletão na boca dela e ela fica mastigando ela rumina o que ela comeu é como se ela comesse duas vezes né a meditação tem mais ou menos esse sentido que é o que? cheio da palavra cheio do que você ouviu espera e volta e pensa em cada pedacinho a gente falou sobre estacionar numa carta lê de novo Efésios lê de novo esse capítulo 3 hoje à noite lê de novo amanhã fica lendo capítulo 3 até semana que vem que vai ser o 4 fica lendo ruminando meditar essa meditação aí tem um jeitinho que que Deus fala aqui que ele fala dessas quatro dimensões e tem teólogos que não gostam que fala das dimensões com aplicação mas eu sou muito mais espúrgio empolgado né mas tem teólogos sérios também tá não só espúrgio John Stott faz aplicações com esses quatro pontos cardeais aqui com esse 4D aqui que é a largura o comprimento a altura e a profundidade porque eu acho que é um jeito de meditar meditar tentar você refletir no que tá sendo dito aqui e a gente sabe que o mistério aqui é a notícia do evangelho Jesus fez aí ele fala pra gente né desses quatro jeitos qual o comprimento a altura a profundidade a largura e se a gente pensar em comprimento aí há teólogos que pensam assim né que evangelho é esse que amor é esse tenta parar pra pensar nos detalhes né eu faço aqui mais um parênteses meu muito pessoal eu tento levar o Luca pelo menos uma vez na semana no zoológico a gente é vizinho do zoológico aqui custa cincão pra entrar no zoológico e explicar foto de bicho pra menina em livro é uma coisa eu levo ao vivo uma vez por semana eu lejo um dia vou com o Luca lá e mostro estaciono mais ou menos num bicho ali e tento gastar tempo mostrando filho esse é o rinoceronte dois chifres um mais por tudo o outro peso, altura pernas fortes não tão longas o rabo pequeno come capim mas come vegetais também olha ali legumes que dão pra ele e fico ali explicando o bicho a textura da pele a cor e tal enfim depois outro esses dias a gente viu as aves do zoológico aí estavam lá as araras os papagaios arara azul arara vermelha papagaio verdinho eu pirei irmãos eu pirei com a cabeça com a mente transformada a hora que eu parei num papagaio que a pena dele é verde tinha umas plantas lá também verdes lá que você vê uma pena verde eu falei cara como que o meu Deus me escolhe um verde desse pra botar numa pena de um papagaio e o papagaio tem uma língua arredondada que ele fala pode ir eu falei cara o raio do bicho fala bonito né aqueles três dedão dele fazendo as coisas e pega e come uma goiaba um negócio e verde eu falei Luca a pena dele é verde eu tava maravilhado com Deus a hora que eu mudo de jaula Deus mudou o pincel ele soltou o verde pegou o vermelho e me pintou uma arara apenas a pena da arara é vermelho o vermelho que eu e você descobrimos desse tintor que a gente usa aqui foi Deus que inventou e tá ela lá Deus botou um pouco de amarelo a arara vermelha ela tem um pouco de amarelo um pouco de azul ela tem uma mancha branca aqui no olho aí a gente foi para a arara azul aí a pena agora era azul com um pouco de amarelo com uns negocinhos pretinhos aqui eu falei que artista que é esse na minha cabeça eu tô na vida meditando e falando uau que Deus que é esse para quebrar a banca logo agora que eu tô saindo com o Luca tem um pavão solto no zoológico aí ele abriu aquele rabo dele lá eu falei Luca palmas palmas para Deus Lucas louvado seja Deus e negui falando aquele pai é louco pavão velho aquele barulho de pavão aberto com aquela calda aquela pena de pavão o carnaval rouba a pena do pavão para fazer carnaval irmão foi Deus que fez meditar para mim é você ir nos detalhes para e pira porque quem tem filho o mundo que era grande você fica dirigindo comprando coisa é prateleira no supermercado é pagar boleto a vida tá alta quando você é adulto quando você tem filho a vida volta a ser formiga folhinha olha aqui filho terra você é sujo você tem que deitar no chão a vida fica pequena de novo medita quando fala de cumprimento aqui se a gente fosse fazer uma analogia que tamanho de amor é esse e falando do vermelho aqui é Isaías que diz que o seu pecado que é vermelho como camêzinho pensa o tom mais vermelho que tem ele tem poder para fazer do vermelho branco que alvejante é esse irmão me dá o seu pecado encardido como for que comprimento que é esse cabe o seu pecado pode vir traz o seu pecado porque ele faz do vermelho branco isso é meditar pira nisso me traz o seu pecado qual que é o seu B.O. traz para Deus porque ele tem cacife para fazer coisa vermelha ficar branca louvado seja Deus cumprimento que é o jeito que ele fala aqui se eu for associar altura se a gente for pirar do jeito que Deus fala para onde que ele vai me levar e te levar porque em João fala que ele foi e está preparando lugar para mim e para você quando que Deus te salvou antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo quando que essa história vai acabar nós vamos estar eternamente com ele foi você que conquistou sua salvação como que alguém que não conquistou pode perder alguma coisa não foi você que se salvou foi ele que se salvou tem um texto aqui na Bíblia que diz que você está na mão dele eu quero ver quem vai tirar da mão dele a mim e a você medita na altura do cumprimento do tamanho desse evangelho em cada dimensão dele que você pira irmão é de dar glória a Deus igreja porque esse é o evangelho e se a gente for terminar aqui passando meio corrido nessas meditações nessas quatro dimensões a gente termina em profundidade que para mim é um exemplo muito clássico também o que é esse evangelho quão profundo ele é quão baixo foi me parece que tem um buraco a gente chama buraco azul lá em Belize que eu acho que é o maior buraco azul o maior sumidouro que tem porque aqui no Jalapão tem os sumidouros mas esse eu acho que é o maior do planeta em Belize e é belíssimo um buraco azul não sei quantos metros para baixo e tem esses poços abissais no oceano lugar que o peixe não tem nem olho porque não precisa é escuro demais é muito fundo quão profundo é qual a profundidade desse amor de Deus que profundo é quão profundo é esse evangelho o profundo é do tanto que Deus mandou o filho dele e ele geme do fundo dizendo Deus meu Deus meu por que o senhor me desamparou ele desceu no seu inferno essa profundidade era o seu inferno esse lugar era o seu ele desceu lá no seu inferno pensa no nojo da sua história do seu pecado foi lá embaixo que ele foi quão profundo é esse evangelho o tanto do nojo do seu pecado ele foi lá embaixo no Hades diz o nosso o nosso credo e ele te resgatou de lá pra glória com ele glória a Deus louvado seja Deus o que a gente deve fazer pra experimentar esse poder de Deus ora comunga com os irmãos e medita em cada pedacinho devagar pensa nos detalhes olha pra sua anatomia pra cada dia você não faz ideia de quantos milhares de livramentos acontecem pra que você esteja aqui sentado desse jeito com um pouco de sono foi Deus que te fez ter sono porque Deus não dorme mas você dorme e ele trabalha pra você enquanto você dorme medita no tamanho desse Deus no tamanho desse evangelho amém queridos vamos orar quero fazer um desafio como eu falei eu não tô nem aí pra câmera tentando ficar desenvolvido com quem tá aqui né sem desprezar obviamente quem tá vendo mas eu quero te convidar a gente ficar de joelhos vamos orar agora o final de joelhos você ainda falou sobre de joelhos todo mundo né mesmo com dor aí no joelho vamos ficar de joelhos vamos orar eu faço uma oração e a gente encerra meu Deus querido Pai amado em nome de Jesus Pai a gente quer ser transformado pela tua palavra Deus o Senhor bem sabe que grande parte da angústia e dos gritos da minha alma enquanto eu prego o teu evangelho é a confissão dos próprios pecados que eu tenho é a minha angústia é o meu desejo de ser um pouco mais santo ser um pouco mais teu ser um pouco mais limpo Deus ser um pouco mais crente eu quero me juntar aos meus irmãos aqui nessa submissão do jeitinho de Paulo Deus a gente quer tentar que eu obedecer a palavra nisso né que não seja pró-forma mas a gente quer anunciar ao Senhor a tua soberania com a nossa vida com o nosso corpo aqui a gente se coloca de joelhos e a gente clama ao Senhor nessa oração que o Senhor nos marque com esse Efésios 3 que seja uma notícia especial pra gente a partir de hoje Deus que a gente enfrente os nossos sofrimentos de um jeito muito particular e de um jeito que traga glória ao Senhor Deus em cada detalhe nos ensina a sofrer pra tua glória que a gente note a tua bondade o teu evangelho que pela graça nos salvou e mudou a nossa história que sugere um movimento na gente como igreja que a gente faça alguma coisa que o testemunho seja cósmico que geral veja Deus o jeito que o Senhor tá mudando a nossa história que a gente prove e sinta dessa liberdade que mesmo não tendo nada a gente tendo o Senhor a gente tem tudo Deus e nos dá satisfação contentamento em sermos do Senhor Deus como disse o teu missionário aqui há pouco tempo atrás no final quem teve filhos casa sucesso ou qualquer coisa no final vão ter Jesus e quem não teve nada não teve uma namorada não teve dinheiro não teve nada no final vai ter Jesus também nós vamos pro mesmo lugar Deus essa é a nossa grande liberdade Deus e nos ensina então a orar como nessa oração de Paulo clamando por esse poder Deus que a gente experimente esse poder de maneira pessoal que a nossa própria língua possa contar que sabor que tem uma visita especial do Senhor que essa oração de Blaise Pascal seja a nossa oração que a gente veja sinta e perceba e grite fogo fogo num dia marcante num 23 de novembro ou num dia como esse um 14 de agosto alguma coisa definitiva aconteça e ninguém arranque da gente esse dia que isso fique impregnado num papel numa oração em uma data especial que ninguém mais tire a presença que a gente teve do Senhor e a gente ore quem sabe como Blaise Pascal dizendo não nos abandone mais Deus fica com a gente essa noite de modo especial e não nos deixe entregue a nós mesmos nós queremos mudar nós queremos ser uma mocidade melhor mais santa para o Senhor e para a sua glória não para credenciais e méritos pessoais em nome de Jesus nós oramos e clamamos amém